Porque existem coisas que é só você e Deus e mais ninguém Sinta o Espírito Santo te abraçando nessa noite Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer O quê? Não, não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus, é no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui, não valem Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente, eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Ele disse Leandro prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus E agora? Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar A sorte Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu Mais ninguém O lugar de rasgar a alma é na presença de Deus Não desabafa no Facebook não Faz o que Mateus 6 e 6 diz Entra no quarto Fecha a porta e conta tudo pra Ele Conta em segredo Porque publicamente Ele vai te honrar E hoje E hoje, hoje eu sou igual criança mimada Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai Eu conto Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sols com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É você e Deus E não se fala mais nisso Glória 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 Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria, fique calma Isso logo vai passar Eu daria um conselho Chore mesmo E enquanto chora Aproveita pra orar Porque quem chora pra Deus É consolado É bem-aventurado E Deus não desamparará Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas Então desabafo e deixa Ele te abraçar Glória Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Eu dedico esse refrão pra sua alma Tudo calminho, né? É o Espírito Santo É o Espírito Santo que tá aqui Pode adorar Ele nessa noite Aleluia Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria, fique calma Não é só você que sente assim Não é que você seja estranha Que você é estrangeira O seu lar não é aqui Lá no céu um dia tudo se encaixa E o que hoje te inquieta Não vai mais te preocupar Você vale mais que o mundo inteiro E por toda a sua espera Deus vai te recompensar Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua Vamos juntos? Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua Vamos cantar isso? Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão Pra sua alma Calma, calma Eu bendito esse refrão Não consigo entender O que está acontecendo Tenho orado há tanto tempo Mas não vejo nada se movendo E angustiado eu pergunto Por que Deus se cala Quando a minha alma grita Quando a minha fé se abala Chego a pensar que não me escuta E comigo não se importa Pai, se estás me ouvindo Eu imploro Me dê uma resposta Eu oro Eu choro Eu clamo Mas parece que o céu está de bronze Eu oro Eu choro Eu clamo Mas parece que Deus Não me ouve Não me ouve Não conseguis entender Que o meu silêncio É pra ouvir a tua alma Colocar a tua fé E pra lá vá Filho no silêncio Eu te conheço Som dos teus pensamentos Posso até ouvir Posso até ouvir No silêncio E agora eu sinto Que algo diferente está acontecendo Eu sei Eu sei Eu sei o que está acontecendo Eu sei o que está acontecendo Eu sei o que está acontecendo No silêncio eu te conheço Som dos teus pensamentos Lá, 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 lá No silêncio eu vou fazendo O impossível acontecer O silêncio eu vou fazer O silêncio não é o meu Nem tudo que eu faço Você pode ver Você não ouviu Mas a muralha caiu Você não viu Mas uma porta se abriu O silêncio eu te abalho A tua bênção eu preparo E agora eu entrego Que algo assim E eu recebo Eu te amo Pai eu posso te sentir Te respondo Se eu posso te ouvir Eu abro o céu Eu sinto o céu Se abrindo sobre mim Estou contigo Eu sinto sua presença Estou contigo Tudo está se movendo Filho eu nunca te abandonei Filho eu tô aqui Sinto a minha presença Te envolver Sinto o meu abraço Te aquecer Hoje o meu silêncio Se rompe Filho eu tô aqui Pai eu posso te sentir Eu tô aqui Tua voz eu posso ouvir Agora eu sei que estás aqui Bem perto de mim Estás aqui Eu tô aqui Estás aqui Obrigado Aleluia Sabe aquele dia que o relógio atrasou Você tinha que chegar num lugar que não chegou Sabe aquele dia que você queria assinar um papel que você não assinou Sabe aquele amigo que você queria por perto e ele sumiu Era a mão de Deus te guardando Era a mão de Deus te livrando de algo que você nem sabia Era a mão de Deus te preparando pra coisas maiores Quem recebe adora Não foi sorte nem azar Era Deus Ainda é E sempre será Já estava tudo escrito Não foi coincidência É como um quebra-cabeça Assim encaixar Tem coisas que só lá na frente você vai entender Outra somente a eternidade vai poder explicar Olha aqui ó Você ainda vai olhar pra trás e perceber nos detalhes Que o tempo todo Deus estava lá Aquela porta que não abriu Aquele sim que você não viu Aquele projeto que não concluiu Era Deus te livrando Era quem? Era Deus Aquela amizade que se afastou Aquele papel que você não assinou Aquele papel que você não assinou Naquele momento você não entendeu Era Deus te livrando Era Deus Não foi sorte Não foi sorte Não foi azar O tempo todo era Deus Então canta Te guardando Quero ouvir Te livrando Te preparando Te preparando Para algo ainda Vem maior Te guardando Solta a voz Solta a voz Te livrando Te preparando Se você está preparado Para receber Para receber As mãos do alto E receber Essa profecia Em nome Em nome Em nome De Jesus Se você está preparando Para receber Era Deus Era Deus Era Deus te livrando De uma empresa que ia valer Era Deus te livrando De um relacionamento Que ia te fazer infeliz Era Deus te livrando De gente De amizade Que estava te levando Pro abismo Era a mão de Deus te livrando Era a mão de Deus te escondendo Das ciladas do diabo Levanta a mão Levanta a sua mão E celebra Porque tudo foi Ele Que fez Era Deus Ainda bem que Deus Não me dá tudo o que eu quero Porque nem tudo o que eu quero Eu preciso Nem tudo o que eu preciso Eu mereço Até a porta que Deus fecha É livramento Ainda bem que Deus me conhece Bem mais Do que eu mesmo Me conheço Já pedi tantas coisas Para Deus Que não recebi Já clamei por milagres Mas que eu Nunca vi Já vi Muitas portas Se fecharem Na minha frente E ouvi Deus falando Espere Quando eu Quero ir em frente Já me abracei Já me abracei Com promessas Que eram invisíveis E então descobri Que a fé É crer no que não existe E agora? E agora? Independente daquilo Que Deus vai fazer Sabe o que eu faço? Eu escolho Eu escolho confiar Mesmo sem entender Eu não sei se Ele vai Fazer o que pedir Se vai me responder Ou somente me ouvir Muita coisa que Deus faz Eu não consigo entender Só sei que é melhor Quando deixo Ele fazer O que Ele faz agora Eu não posso entender E não me desespero Porque aprendi a crer Que o futuro Sempre explica O que no passado fez O que faço É confiar No que Deus faz E fica tudo bem Se eu fosse você Eu dava glória Porque eu estou dizendo Que vai ficar tudo bem Eu não entendo O que Deus faz Mas eu confio Porque eu sei o Deus Que eu tenho Aleluia Já vi promessas De 95 Se cumprindo Só em 2010 E o que? Eu vi que pode tardar Mas não falha As palavras De Deus são fiéis Já vi Deus fazendo milagres Que eu não esperava E me entregando Uma bênção maior Do que a que eu desejava Eu sou prova disso Na juventude Vi Deus realizando Meus sonhos de infância E eu descobri Que Ele se importa até Com sonhos de uma criança Oh, 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 oh Eu não sei se Ele vai Fazer o que pedir Se vai me responder Ou somente me ouvir Muita coisa que Deus faz Eu não consigo entender Só sei que é melhor Quando eu deixo Ele fazer O que Ele faz agora Eu não posso entender E não me desespero Porque aprendi a crer Que o futuro sempre explica O que no passado fez Você confia em Deus Eu confio no meu Deus Eu confio no meu Deus E fica tudo bem O que Ele faz agora Você pode até não entender Mas não se desespere Aprenda só a crer Que o futuro sempre explica O que no passado fez Você confia em Deus Você confia em Deus E fica tudo bem 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 Declara com autoridade nessa noite Vai Fica tudo Oh, aleluia Fica tudo bem Solta a voz e declara Fica tudo bem Vai Fica tudo Bem Levanta a sua mão e celebra a sua vitória Profetizando Fica, eu confio em Deus Você confia nele Quando você entrega tudo na mão dele Fica tudo bem Descansa porque fica Fica tudo bem Fica tudo Tudo bem Fica tudo Tudo, 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 tudo bem Fica tudo Eu estou profetizando isso nessa noite Esse vento vai acalmar Essa tempestade vai parar E vai ficar tudo bem E vai ficar tudo bem Quando eu pensar em desistir Espírito Santo me abraça Porque a tua voz É o que não vai me deixar Olhar para trás Amém Eu fui dobrando as roupas Colocando na mala E cantando isso Sempre que eu olho Pra mim mesmo E percebo quão pequeno que eu sou O chamado é maior Que a minha capacidade Da vontade de dizer Hoje eu não vou Dizereis-me aqui É uma escolha É um caminho que não dá pra retornar É possível Mas já tenho a consciência Que seguir é bem mais fácil Que voltar Elogios não satisfazem Minha alma Os aplausos não compensam O que já sacrifiquei E o dinheiro nunca poderá comprar Minha vida Que no altar Que no altar já entreguei Eu vejo Eu vejo Que a estrada É bem longa E já percebo que não tem uma escolha E já percebi que fácil não será Meu Deus Meu Deus Se não fores comigo Nenhum passo adiante Eu quero dar Quando eu pensar Em desistir Me abraça e diz Estou aqui A tua voz É o que me orienta O que me acalenta É poder te sentir Quando os meus pés Se cansarem de andar Me leva nos braços Eu não posso parar De tudo que sei A maior certeza É que não sou nada Sem a tua presença Aleluia Se tu fores eu vou, Deus Eu só preciso da tua voz Porque eu quando te ouço Tudo ao meu redor desaparece Quando eu pensar Em desistir Me abraça e diz Estou aqui A tua voz É o que me orienta O que me acalenta É poder te sentir Quando os meus pés Se cansarem de andar Me leva nos braços Eu não posso parar De tudo que sei A maior certeza É que não sou nada Sem a tua presença Sinto a presença dele aqui Eu não posso parar Eu posso ter tudo Posso ter o mundo Mas sem você Serei sempre só Posso ter amigos É um lindo romance Mas nada é capaz De ocupar teu lugar Jesus Eu preciso da tua companhia A casa pede a graça Sem a tua alegria Seja bem-vindo Jesus Bom dia Arrume a sala Arrume a sala Minha presença A tua presença Esse vazio preenche Meu coração Eu te dou de presente Só você não sabia Mas eu já queria Conviver com você Todos os dias E agora que sei E agora que sei A minha alegria A minha alegria Me sinto tão Estaremos juntos Estaremos juntos Estaremos juntos Pra todos sempre Tão engraçado Como você me entende É que te conheço Antes que você nascesse Nossa amizade Será pra todos sempre Bom dia Bom dia Tchau 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 Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que tá aqui Pode adorar Ele nessa noite, aleluia Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma Não é só você que sente assim Não é que você seja estranha, que você é estrangeira O seu lar não é aqui Lá no céu um dia tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar Você vale mais que o mundo inteiro e por toda a sua espera Deus vai te recompensar Calma, 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 não se preocupe, tenha calma Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma Vamos juntos? Calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma Vamos cantar isso? Calma, 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 calma Obrigado. 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 Obrigado.